Bom dia, galerinha do segundo ano! Coisa boa estarmos juntos mais uma semana, que Deus abençoe a todos abundantemente. E hoje nós vamos falar desse senhor chamado Thomas Edison, né? Que vocês viram aí no vídeo, um pouquinho antes da aula, né? Que ele frequentou a escola só três meses, porque ele tinha dificuldade de aprendizagem e as crianças riam dele, o professor chamava ele de burro. E a mãe, não aguentando ver ele nessa situação, tirou ele da escola e assumiu a educação de Thomas Edison. Em casa, ele estudava ciências e física e tudo que ele gostava mais. E sua mãe não se opunha às preferências dele de estudo. E que não resultou um menino gênio, né? Thomas Edison fez várias invenções. Uma das mais famosas coisas é a lâmpada. Ele tentou mil vezes fazer a lâmpada. É? Não foi fácil não, mil vezes. E aí quando perguntaram pra ele dos mil erros, ele disse que não tinha errado mil vezes, mas que ele tinha aprendido mil vezes em como não fazer a lâmpada. Então nós podemos dizer que Thomas Edison é um exemplo de resiliência. Mesmo nos momentos difíceis, ele ficou forte. Ele não desistiu, né? Ele foi persistente, paciente. Tudo isso vem junto no pacote com a resiliência. Além disso, ele fez outras muitas invenções. Sabe quantas invenções Thomas Edison fez? Mais de duas mil invenções. O cara revolucionou. revolucionou. Em tanto que ele foi uma das causas da revolução industrial, tecnológica do século XX. Então ele foi um cara que mesmo com tudo dizendo ele que ele é contra ele, ele não ligou pra nada disso. Ele foi em frente, resistiu aos momentos difíceis, foi resiliente e venceu, né? Ele morreu aos 84 anos, com uma carreira maravilhosa, reconhecido, chegando até ganhar prêmios honrosos, né? Mundiais. Olha que legal. E a nossa tarefa de hoje vai ser muito bacana. Você vai desenhar duas lâmpadas, certo? Em seu caderno. Em uma lâmpada, dentro dela, você vai escrever o seu sonho. O que você quer ser quando você se formar e direitinho? O que você projeta pra sua vida comum quando você for adulto, né? E na outra lâmpada, você vai escrever aquilo que precisa melhorar pra ser resiliente. Você precisa de mais paciência, de mais persistência. Você é aquele que quando tá muito difícil ou aquela que quando tá muito difícil você desiste logo. Então são duas lâmpadas. Agora presta atenção, viu gente? Eu não quero pisca-pisca não, tá? Aquela coisinha mirradinha, pequenininha não. Que você vai escrever dentro da lâmpada. Eu quero uma lâmpada imensa, grande. E depois que você escrever dentro da lâmpada, você pode colorir ela, deixando tudo muito mais bonito e personalizado, certo? Terminando, é só mandar a foto pra garantir a presença do dia, tá certo? Grande beijo, fique com Deus e até a próxima.